Você gosta de filmes de ficção científica? Ah, eu acho o máximo! Daqueles cheios de efeitos especiais que faz nos sentir bem distantes da nossa realidade. Misturando objetos tecnológicos, seres desconhecidos e muita aventura. A gente chega até a duvidar que uma dessas histórias pudesse um dia acontecer de verdade, né? Acontece que pra ciência, quase nada é impossível. E é por isso que diariamente, novos experimentos são realizados pelo mundo inteiro. Pra provar que ainda não descobrimos nem metade do que está por aí. Algumas descobertas na ciência são tão impressionantes que mais parecem tiradas de filmes de ficção, não é? Eu sou o Guilherme Marques e te apresento hoje 5 histórias científicas mais estranhas que a ficção. Número 1, 10%. Quando um senhor francês de 44 anos resolveu procurar um médico alegando sentir certas dores e fraquezas na sua perna esquerda, ele foi submetido a uma tomografia da cabeça, o que já era de se esperar, certo? O que os médicos não esperavam era o resultado encontrado no exame. Ele que logo quando criança já foi diagnosticado com um fluido acumulado no cérebro, conseguiu tratamento e aos 14 anos de idade já tinha conseguido remover todo o líquido. Isso foi o que eles pensaram. Depois da tomografia, os médicos perceberam que o fluido continuava aumentando dentro da cabeça dele, e que tinha conseguido reduzir para 10% o tamanho do cérebro do senhor. Dá pra acreditar nisso? Cientistas e médicos tentaram entender como ele ainda sobrevive sem partes do cérebro. Número 2, evidências de vida após a morte. O que acontece com a mente e o corpo de alguém logo depois que essa pessoa morre? Pesquisadores do Reino Unido notaram a primeira evidência de consciência em pacientes cujos cérebros pararam de funcionar. São centenas de depoimentos de pacientes que conseguiram lembrar de forma precisa o ambiente e o que aconteceu com ele enquanto estava em um estado de morte cerebral. Em um dos casos mais famosos, um senhor de 57 anos conseguiu se lembrar dos esforços feitos pelos médicos para tentar revivê-lo, descrevendo exatamente os eventos, como eles aconteceram. Ele conseguiu se lembrar dos beeps da máquina e o intervalo sonoro entre elas. Mas como isso pode acontecer se esse sujeito não podia realizar nenhuma atividade cerebral durante esse período? Isso poderia ser, então, um indício de que a consciência talvez continue mesmo depois da morte? Número 3, corretor do iPhone. Logo que o professor da Nova Zelândia, Christoph Bartnick, recebeu o convite para apresentar um estudo sobre a física nuclear em uma importante conferência nos Estados Unidos, ele ficou um pouco assustado. Afinal, além de não ter nenhum conhecimento sobre o assunto, ele nunca tinha falado para tanta gente em um evento tão importante. Mas, claro, sem se deixar intimidar, ele aceitou o desafio e começou a escrever o seu artigo de forma bem inovadora, usando o corretor automático do iPhone. Ele digitava as palavras atômica ou nuclear e terminava de construir as frases com as sugestões dadas pelo aparelho no teclado. O artigo contou com o título Energia Atômica Será Disponibilizada Para Uma Fonte Única e foi aceito pela equipe do evento horas depois. Christoph acabou indo apresentar o artigo ao vivo no Congresso, o que não foi tão agradável assim. A frase de fechamento do artigo dizia o seguinte Poder não é um bom lugar para uma boa hora. E aí, sacou? É, nem eu. Número 4, três pais, um filho. Com a ajuda de cientistas norte-americanos, um grupo de médicos mexicanos conseguiu recentemente desenvolver uma técnica inovadora para parar distúrbios genéticos que são passados de pais para filhos. Chamada de doação mitocondrial, esse procedimento envolve a remoção de um dos óvulos doadores do seu núcleo, deixando as mitocôndrias totalmente intactas. Esse núcleo é então substituído por um de outro óvulo da verdadeira mãe, cujo DNA mitocondrial poderia passar a doença genética, livrando-se assim do problema. O primeiro bebê usando essa técnica foi salvo da doença de Lee no sistema nervoso. O procedimento ainda não foi aprovado para ser realizado nos Estados Unidos. Número 5, produzindo álcool. Em 2015, próximo a Nova York, a polícia prendeu uma motorista suspeita de dirigir após consumir entorpecentes. E com razão, né? Ela dirigia em alta velocidade, fazia curvas perigosamente e cheirava a álcool. Durante os exames, o nível de álcool do sangue da moça estava quatro vezes mais alto que o limite legal. E por incrível que pareça, ela não foi presa. Depois de maiores exames, eles descobriram que o corpo dela tinha produzido esse álcool. Essa condição, também conhecida como a síndrome de autobrevery, faz com que uma pequena dose de bebida alcoólica já se transforme em uma condição arriscada de embriaguez. E foi isso que aconteceu com a moça. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você, então, e até a próxima. Tchau!